Olá, bem-vindos ao canal AV Games, eu sou o Vinicius e vou estar postando vídeo sobre o jogo PES 2012. Eu estou postando vídeo agora, porque daqui a pouco o PES 2013 vai sair, né? E eu quero aproveitar aqui para fazer o último vídeo sobre o jogo, né? Quando sair o PES 2013 eu vou fazer para vocês, e também o Anderson, que participou do vídeo do SmackDown vs Raw, é fazer o vídeo com vocês, é... aqui. Então, vou jogar um amistoso na Libertadores, jogar Santos e Corinthians, que é um clássico brasileiro, né? Deixa eu diminuir o tempo. O time aqui está bem desatualizado, né? Com o Ronaldo, o Alberto Carlos, mas na próxima aí a Konami garante que... Os times vão vir atualizadinho, tudo certo. Então, vou mexer nada aqui... Então, vamos a partir. Uma diferença que teve desde a PES 2011 foi o jogo vim dublado, com a narração do Silvio Luiz e comentários do Mauro Betten, acho que desde 2011, é. E também já está confirmado para 2013, né? Desde que o jogo possui essa narração, o jogo ficou em português, as legendas. E também, nessa 2012, colocaram o Neymar na capa, né? Também era bom do jeito que dava, mas... O importante é a qualidade da edição, né? Uma coisa que eu acho que ficou um pouco ruim no PES, acho que foi pela acrescentação de muitas coisas no jogo. A imagem do estádio do jogo em si não está muito boa. Se você for jogar no seu videogame, no seu console, você vai perceber. Porque a imagem fica meio opaca, nesse sentido, assim. Mas, mesmo assim, mesmo assim, é um jogo bom, até que eu aconselho jogar, enquanto ainda a 2013 não chega. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês ouvirem a narração. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês ouvirem a narração. É, quase gol do Corinthians já, né? É, 6 minutos e 36 no primeiro tempo. E quase saiu de novo já. Eu acho que o Santos ainda está mais atualizado do que o Corinthians ainda. Porque tem a louca... É, Adriano... Está bem mais atualizado do que o Ronaldo. O Ronaldo faz muito teto no Corinthians já. E também não tem o Cássio, né? No gol. O novo goleiro do Corinthians é muito bom. Estava já na conquista da Libertadores, né? Provavelmente, provavelmente, ele deve estar na 2013 já. Pegou a impedida. Por isso que o goleiro não foi. O erro da narração, né? Que já foi anulado o gol. Faz muito tempo o Silvio Luiz ainda está comentando sobre o gol. A maioria das vezes que você chuta na barreira, porque você cobrou uma cobrança de falta, sempre pega na barreira. Tem um esquema aí muito bom pra... Consegui chutar bem. Ah, não? Na 2011 eu era muito bom em pauta. É... A glória dos antes eu conseguia fazer, mas nessa 2012 eu não me estou muito bom em pauta, não. Não, não, não. O jogamento gasteiro nunca dá certo Nada, 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 moleque, eu mandei bola pra fora Valeu a alternativa, o treinador a faltir o tiro também, foi fora ou levou o perigo Entendi Já tá acabando o primeiro tempo Vou postar do segundo também, mas ainda tô empatado Não se acertou aquilo assim, estou mostrando o primeiro tempo Vê se algum do Chines aí consegue fazer o segundo tempo Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa de jogo Eu acho que eles conseguiram fazer os times brasileiros de um modo que o estilo deles parece que o estilo do Brasil mesmo Não há tempo de jogar Cortou a bola da ponta da porta da porta da porta Dá pra ver, tá bem fiel ao Jogos do Brasil Jogos do Brasil E isso Eu vou entregar E isso Eu vou entregar E o outro E o outro E o outro Eu vou... Eu vou... Está tudo errado Ah, não pode Está faltando uma realidade no outro passo Para não fizer um pouco Entira Três Volta a jogar Três Eu joguei ainda Um pouquinho da demo da 2013 Eu achei ela muito boa Eu joguei só para edição de PC E também parece que a imagem está melhor Mas tem que ver no Xbox também Como vai estar Acho que ainda pode sair uma segunda demo Já saiu, não sei Mas daqui a pouco sai Acho que vai sair dia 23 Por aí, desse mês Eu joguei Também é, se você é um jogador muito bom e também não tem como jogar online, tem um, na loja do PES, tem como você comprar um kit de expansão, lógico, que a dificuldade e ela tem um nível novo, acho que é bem melhor o jogo, se você comprar um Barcelona, que é um time mais fraco, o Barcelona vai jogar como se fosse o Barcelona da Real, você vai ser sempre goleado se você não for um cara muito bom. Ta acabando o jogo já, o jogo já acabou quer dizer, 0x0, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.